Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Muito bem, Tempo e Dinheiro, vamos agora às nossas manchetes de tempo. Começamos com a primeira manchete. Essa sexta-feira será de muita chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Subiu, né? Foi subindo as chuvas, aí vocês vão vendo as previsões de hoje das chuvas para sexta-feira. A temperatura vai ficar entre 16 e 20 graus, está chovendo. Sábado, entre nuvens. Domingo também, a frente passa e vai para o Paraná. Uma informação importante é lá em cima, no Mato Grosso, Cuiabá. A Folha Max diz que sem chuvas há 148 dias, quase que seis meses, Cuiabá é tomada por fumaça e vivencia o caos. A última chuva em Cuiabá, mais conhecida como Cuiabrasa, foi no dia 18 de abril, lá na capital do Mato Grosso. Vamos mostrar o Forecast, que vai, porque nós temos, portanto, mais chuvas nesse domingo, dia 15. O Forecast começa a mostrar a evolução do tempo. Olha aí, no dia 21 de setembro, a chuva começa a se espalhar. Mas aqui nós vamos ter uma dúvida, porque são vários os modelos com os quais nós contamos. A chuva estava bem mais espalhada nos mapas anteriores. Agora ela se concentra muito no Paraná, avança por São Paulo, mas no centro do Brasil não aparece novamente novas chuvas. Lembrando, tudo é previsão e o tempo é uma questão de evolução muito rápida. Bate um vento, muda a direção dos ventos. Muito bem. Só que ontem, confirmando esses mapas aí, vejam o Paraguai na divisa. Ah, sim. Opa, claro. Do dia 21 a 29 de setembro, porém, olha aqui a boa notícia que o Gleitos está nos colocando. As chuvas começam a se aproximar, conforme o Ronaldo Coutinho vem dizendo. E olha, uma boa lembrança ali para o pessoal da Bolívia, do oeste do Amazonas. Vai chover, vai apagar o fogo. O Coutinho já disse ontem que em dez dias ninguém vai mais lembrar que houve incêndio na Amazonas. E aí só vão voltar a fazer política. Mas vejam o mapa do dia 21 a 29 de setembro, como as chuvas avançam pelo oeste, sabe, vindo da Amazônia. Avançam pelo oeste de Mato Grosso. Avançam também pela área do Cerrado Mineiro, a área do Café. Deixando ali o Goiás, o Tucantins, o Mato Piba, sem chuvas até o dia 29 de setembro. Que está dentro da normalidade, o Coutinho vai explicar para vocês agora. Olha, São Paulo amanhã tende a ter o dia mais quente do ano. Sábado e com volta da chuva no domingo. Está previsto até aqui no Mato Dentro, na região central de São Paulo para o norte, algo em torno de 4 milímetros. Uma chuvinha. Oba, que bom, vai baixar a temperatura. Vamos correr mais uma semana. No outro domingo começa a chover mais continuadamente aqui para nós, São Paulo, a partir do dia 22, conforme as previsões. Olha, vamos ali para o sul do Mato Grosso do Sul, lá em Rio Brilhante, onde o meu amigo João da Silva mandou um vídeo mostrando que, infelizmente, a fumaça das queimadas esquecidas pelo Lula, agora deu pânico, mas agora já era. Olha como é que está o Mato Grosso do Sul, na região de Rio Brilhante, o vídeo do meu amigo João da Silva. Bom dia, João Batista, Tempo e Dinheiro, notícia agrícola, todo mundo aí do Tempo e Dinheiro. Aqui é o João da Silva, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Agora já são seis e pouco, quase sete horas da manhã aqui no Mato Grosso do Sul. Olha a cara do nosso sol aí. Não dá para ver o sol, rapaz. Está parecendo que ele está entrando agora. A boca está escura por aqui no Mato Grosso do Sul. Se Deus quiser, vai chover agora domingo para nós. Vai apagar essa poeira que está no ar. Um abraço. Tomara adeus. Olha, assim, o Coutinho vem dizendo, o padrão climático está mudando e ele volta dentro do calendário. Não vai acontecer aquilo que aconteceu no passado. Querem ver? Vamos agora, novamente, ao meteorologista. Modelo da WF. Olha a data, por favor. Pode ampliar, Gleitson. A data vai de 11 a 27 de outubro. 11 de setembro a 27 de outubro. O que devemos chamar a atenção é na graduação de cores. Ok? Olha o roxo aí. Em 45 dias, nós vamos receber 200 milímetros nas áreas arrocheadas, principalmente no Amazonas. Ok? Olha, vamos voltar, Gleitson. Pode encher a tela. Veja o Rio Grande do Sul. Vai amenizar. Teremos áreas de muita chuva no Paraguai, Paraná. E depois, em 45 dias, há algo em torno de 125 milímetros para São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Olha que mapa fantástico dos acumulados previstos. Previstos a partir de anteontem até o dia 28 de... No caso, é até o 27 de setembro, até o 27 de outubro, desculpe, até o 27 de outubro. Portanto, 44 dias. Beleza? Olha como é que nós vamos ter. E tem chuvas até para o Nordeste. Pouca chuva também tem. Então, é um padrão climático fantástico. Daqui a pouco o Coutinho vai explicar bem. Vamos por outra data agora, Gleitson. De 12 a 28. Também Brasil. Depois eu vou dar um destaque para o Sudeste, lá na hora do café. Mas vamos aqui. Enfim, vocês viram que em 45 dias a gente consegue antever uma situação de normalidade para a safra. Essa é a nossa manchete. Esse é o nosso destaque. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, Gleitson. Ó, frente atuando no sul do país, deve trazer chuvas com volumes significativos para Santa Catarina e Paraná nos próximos dias. Previsão, porém, de chuvas irregulares do Sudeste para cima e também para o Centro-Oeste, a partir da metade de setembro, está mudando. As precipitações devem atrasar, segundo informações do Notícias Agrícolas, ouvidas pelo IMET. Muito bom. Satélite da NOA nesse instante, como é que nós estamos? As chuvas, esse é em tempo real, Gleitson? Tempo real, passando ali por Santa Catarina. Aí avança um pouco, ela se dissolve indo para o Atlântico. Nós temos umidade no sul do país e com nebulosidade, nuvens, portanto, passando em várias partes do país, inclusive na divisa do Goiás com o Tocantins. Ok? Ok. Muito bem. Vamos agora à tela dos sete dias, os próximos sete dias do programa Cosmos do IMET. Vejam aí as chuvas de 14, sábado, portanto, subindo. O sábado para domingo no Paraná. Da noite para o domingo, pega bastante o Paraguai, o restante do país aberto. Aí domingo, dia 15, chuva dentro do Paraná, portanto, confirmando a possibilidade de plantio. E aí no domingo à tarde, para segunda-feira, coisa fica braba. Muita chuva no Paraná, muita chuva no litoral do Paraná, subindo a umidade na segunda-feira para São Paulo, deixando um pouquinho de umidade para nós aqui. Mas na terça-feira, toda a massa, essa nova massa, vai para o Atlântico, deixando umidade nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o dia 18, quarta-feira que vem. Quinta-feira, forma-se outra, olha lá, ela chegando pela Argentina, lá pelos Andes, e também chovendo em Santa Catarina, no dia 19 da outra semana, que é quinta-feira. E aí ela vem, uma grande massa, se formando no dia 20. Lembrando que nós temos previsão garantida, com mais assertividade, por sete dias. Então, no dia 20, pode assistir essa tela aí, por favor, Gletes, do dia 20. Olha a segunda massa, que essa realmente a gente considera que é a chuva plantadeira, aquela que autoriza a garantia da safra 24-25.